Quando eu falo que essa geração está esquisita, meu Deus do céu, vamos lá, eu não tinha reparado isso, colado que eu só reparei aqui, porque a matéria, fizeram a matéria, tanto na Game Vício, como no site da própria Playstation, também fez, e, bom, vamos lá, caras. Sony remove menção para 8K de caixa no Playstation 5, eu não sei o nome do jogo, deve estar aqui na matéria, mas tem só um jogo, que parece gráfico de Lego até, com essa resolução 8K, né, e, bom, aqui fala, seria isso uma preparação para o PS5 Pro? Para mim, isso é só uma propaganda enganosa, simples assim. A gente sabe que você fazer, ou todos deveriam saber, não precisa ser um especialista, que para você fazer uma resolução altíssima dessa, o jogo tem que ser muito simples. E se você pegar e pesquisar, sei lá, não sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui na matéria, aqui, deixa eu ver, lembrando que até hoje realmente o único que rodou, ah, o console foi um tal de The Tourist, The Tourist, enfim, The Tourist, sei lá, Tourist, não sei, pronunciar o nome desse jogo, né, a gente sabe que jogos com gráficos muito simples, mas muito simples, é fácil de rodar com resolução alta. Eu quero ver entregar, eu quero ver entregar 4K, coisa que a esmagadora maioria dos jogos não consegue entregar, imagina 8K, 8K, a gente nem quer esse tipo de coisa, as empresas tem que botar na cabeça delas, ou eu não sei se elas tem algum acordo com a Sony, né, porque fabrica TV, então acho que é normal ela querer divulgar essas resoluções altíssimas para vender suas TVs com resoluções altíssimas, só se for esse o caso. Mas o que a gente quer realmente, nós jogadores, cara, é só jogar o jogo com gráfico legal, uma história bacana, uma jogabilidade boa, e às vezes o que faz a diferença para um gráfico, uma pedra, uma folha, um chão ficar bonito, não é a resolução, é a textura. Agora, é isso que faz a diferença. Eu já vi muitos jogos rodando em 720p, com uma textura muito caprichada, e jogos rodando a 2K, com uma textura porca, e fica um borrão. Pega jogos de Play 2 e pode botar em 8K, não fica bonito, cara. Mesmo se você bota numa TV, sei lá, de monitor de 30 polegadas, 8K, não fica bonito, você sente um borrão, cara. Porque a textura é o que dá vida ali, as pedras, as paredes, é a textura, não é a resolução, porra. Porra. Aí tá, conforme foi notado pelos usuários na internet, por algum motivo desconhecido, motivo desconhecido, cara, essas páginas aqui tentam passar pano, mas eu não passo não, cara. Por algum motivo desconhecido, a Sony realizou uma mudança silenciosa nas novas... Por que que ela foi silenciosa, então, né? O motivo não é desconhecido, é simples, cara. Não entregou nada. Tirando um joguinho, não entregou nada a 8K. Nada. Pra que vai deixar uma propaganda numa caixa que não consegue entregar nada? E fica mais feio ainda quando ela remove, só mostrando realmente que foi um erro de marketing brutal. Ou, erro não, talvez um marketing completamente enganoso. Mas, enfim. Ou, pelo menos, 90% enganoso, 95%, 99%, já que teve um joguinho, né? Enfim. Então não foi 100%, teve um joguinho, teve um joguinho, com gráfico de Lego. É, novas caixas, uma mudança silenciosa nas novas caixas do console PlayStation 5. Para quem acompanha tudo de perto, ou tem um console PlayStation 5, deve ter notado que na caixa do produto há uma menção para suporte para resolução em 8K. No entanto, após mudanças, agora a caixa no modelo Slim do PlayStation 5 não menciona mais suporte a 8K. Há somente suporte a resolução em 4K a 120 HP. Eles não conseguem entregar nem 1080p, 120, cara. Ai, 4K, 120... Ah, mas tem jogos como Call of Duty Warzone que entrega. Você não sabe o que está falando. Mano, é um jogo ou outro, cara. É um jogo ou outro. Mano, a gente só quer jogar o bagulho a 60 FPS. Pode ser 1080p, não tem problema, cara. Não tem problema. Para que ficar inventando esse monte de FPS com 4K e não entrega? As empresas não estão entregando nem os jogos, nem a porcaria dos jogos. Meu Deus, cara. Tá. Apesar da falta de informações por parte da Sony, a comunidade acredita que na teoria que a empresa teria removido a menção para 8K por causa do suposto PS5 Pro. E aí, vem mais propaganda enganosa. E aí, PS5 Pro, cara, vamos rodar. Eu lembro que no PS4 Pro, tinha um bagulho de boost, sei lá o que, que ia fazer o console ter um poder brutal de 8 teraflops e não sei mais o que, que ia dobrar a potência e blá, 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 blá. Uma série de mentiras. No final das contas, foi só mais um marketing enganoso. E é isso que as empresas fazem. Marketing enganoso. Não adianta você ser do Xbox, do Playstation. Tudo é marketing enganoso, cara. Enfim. Embora nada tenha sido confirmado possível que a Sony planeja fazer um suporte a 8K, um dos seus principais recursos e vantagens no novo modelo do PS5. Lembrando que até hoje, aí fala que o único jogo a 8K foi o tal do The Tourist, sei lá. É isso aí. Propaganda enganosa. A gente já tem que estar acostumado com isso, né, cara? O que a gente vê nos trailers, né, os jogos, quando é mostrado de um jeito... Cara, eu lembro o The Divisio, mano. Quando o The Divisio foi mostrado aquilo ali... Eu acho que nem o Playstation 5, o Xbox Series X, seria capaz de rodar o mundo aberto do jeito que eles mostraram o primeiro The Divisio. Foi assim, caralho, mano. Picão. Ele faz jogar a versão final do jogo. O gráfico é feio? Não é. O gráfico do The Divisio é bonito. Mas... Não chega nem perto do que foi mostrado. E isso se repete a todo tempo. Todo tempo. É marketing enganoso. São entrevistas mentirosas. Principalmente Phil Spencer, mestre das mentiras. Jim Ryan, mestre das mentiras. É isso que a gente tem. É um monte de mentiras. O legal... É que nos anos 90... A gente não tinha acesso a tantas informações. Então... A empresa mentir não fazia nem diferença, porque nem chegava pra gente essas informações. Hoje em dia, chega. Hoje em dia, a gente tem acesso fácil. E as empresas insistem. Não, porra, porque eu só tô botando a 30k na minha caixa, porque vai rodar. Eu penso assim. Se você bota um bagulho na caixa, é porque tem que ser um certo padrão. Não é... Ah, é até. Não, porque ele botou até, irmão. Tem, já era. Não importa se é até, tá indo, indo. Não interessa. Se tá, é porque tem que ser um certo padrão. Pega lá do Xbox, também tem esse 4K 120. Você consegue me dizer 20 jogos muito bons que rodam 4K 120? Eu acho que já foram lançados milhares aí de jogos na geração. Nem aqueles jogos simples da Rata Laico, roda 4K 120, aquelas merda. Os desenvolvedores nem se preocupam. Eles só querem que você pague ali 2, 5, 10 reais no jogo pra ele ganhar o dinheirinho, porque você é um viciado em platina assim como eu. Se bem que eu não jogo mais Rata Laico, mas tudo bem. Nem eles botam jogos a isso. Me diz 20 jogos bons. Bons. Tipo, sei lá, cara. The Witcher 3 que roda 4K 120 nos consoles. Do nível do The Witcher 3 não tem, cara. Nem 4K 60. Bom, eu vou deixar o link na descrição. Mais uma vez aí, Sony. Sony sendo Sony, né? Sony sendo Sony. É incrível que o pessoal olhou 8K e falou assim, nossa. E, cara, se você parar pra pensar, se você é um leigo como eu, porque eu sou leigo, sou burro pra essas coisas, né? Então, assim, se eu que acompanho direto já me considero burro, imagina a pessoa que nem acompanha a indústria dos games e não tem noção nenhuma de tecnologia. Então, se a pessoa, pelo menos, acompanhou um pouco da geração do Playstation 4 e pensa assim, olha, o videogame tem 1.7 Teraflops, roda 1080, 30. Esse tem 10. Ou 9, como queira. Porra, tá 8K na caixa. Caraca, então é possível. Se entregou 1080p com menos de 2, vai entregar 8K ou minimamente 4K em tudo que é tipo de jogo, 60 FPS ou 120 como tá na caixa. É o que você acha, pelo menos. Mas não. Não. É uma geração que ou é 4K 30 ou é 1080p, 60, quando tem. Quando tem modo desempenho. Que alguns como Gotten Knight, nem isso. 4K 30 e só isso. Não tem como botar 60. Nossos gráficos são muito pesados. Eu tô jogando o Batmarca Knight pra mim é mais bonito do que ele. É só a minha opinião. Ainda vou jogar o Gotten Knight também, mas eu já acho que é mais bonito. A ambientação é pica. Enfim. Comenta aí embaixo, link na descrição. Deixa o like e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus. Fica com Deus.